É, aposto que você olha o cavalo virando assim, muitas vezes você não entende o que está se passando, o que está acontecendo numa hora dessa treinando o meu cavalo. Dentro do meu método de trabalho com cavalo, de ensino para os meus alunos, eu ensino muito o que? O cavalo tem que seguir a minha mão. Então quando eu viro aqui e ponho pressão, meu cavalo tem que sair para a esquerda. E quando eu quero ir para a direita, eu vou só inverter a mão e meu cavalo vira com a rédea bamba. Isso vai me mostrar que quando eu montar nele, eu não vou precisar mais puxar a rédea, eu só preciso fazer ele enxergar a minha mão trabalhando em cima dele para ele ficar bem levinho e seguir a minha mão. Então o intuito deu no processo de chão de um cavalo, trabalhar com a movimentação correta dele, ensinando ele a ler a minha mão, é para quando eu montar no meu cavalo, eu tenho um cavalo leve de rédea. Agora você vai conseguir entender mais sobre cavalos e moares, porque vem aí o maior evento online gratuito de cavalos no Brasil. Vai acontecer nos próximos dias, mas para você participar, você tem que clicar em algum lugar dessa tela aqui, no botão saiba mais. Ou então, se você não achar o botão, não tem problema, corre lá no link da Bill, clica no link da Bill, se cadastra e entra para o grupo exclusivo do WhatsApp. Se você não entrar no grupo do WhatsApp, é porque você ainda não concluiu a sua inscrição. Vem comigo então, para entender mais sobre o cavalo.